Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Em meia sua jornada, você vai ter que confiar no Deus Todo-Poderoso. Ou melhor, vai ser exigido isso de você. Pois, sempre que alguém se propõe a buscar a Deus, fazer propósito de fé, orar e genjuar, para alcançar uma bênção, uma vitória, ou ter a sua causa impossível, tornando-se possível, logo o diabo vai se levantar. E o diabo se levanta para confundir a sua fé e até ter algum êxodo em alguma coisa que faz, para confundir você e você achar que o seu Deus não está no processo e não está te ajudando. Mas, por trás disso tudo, há um Deus que a sua sabedoria é infinita, um Deus de estratégia, um Deus que vai elaborar planos em teu favor para te dar a tua vitória. Você vai ver isso claramente aqui na Sagrada Escritura, no Êxodo 14, a partir do versículo 1. Aqui está falando do episódio de Moisés que virou o povo do Egito em direção à terra prometida, e Deus manda ele acampar em frente ao mar. E no versículo 3, que é o mais importante, diz o seguinte, Está bem clara a estratégia de Deus, uma armadilha para destruir o faraó e o seu exército. E assim Deus irá fazer na sua vida. Você que está em busca de uma bênção, de uma vitória, de uma libertação de um parente teu, ou de qualquer que seja a situação, você vai se deparar com o diabo tendo vitória a eles em alguns momentos. E ali Deus está confundindo o diabo para ele achar que você é fraco, para achar que você está só, para achar que você está desamparado. Deus tem essa estratégia, sempre colocar o inimigo como se fosse mais forte, mais poderoso, imbatível. Assim foi Golias e Davi, assim foi Gideão com os 300 para vencer um exército bem maior do que ele. E assim é você, em sua jornada. Você vai se achar pequeno diante do inimigo, diante do problema, diante da sua dor. Mas saiba que o seu Deus é bem maior. E ele confunde sim, ele faz você ganhar batalha sem agir, sem lutar. Ele cansa o teu inimigo e o derrota apenas por simples ação em teu favor. Não desista, creia no poder e na grandeza do Deus Todo-Poderoso. E você vai ver ele agir em teu favor para te dar a tua vitória. Ele é contigo. Não desanime, não desista. Jesus Cristo garante a tua vitória. Basta você confiar. Quando você estiver buscando a Deus, em propósito de oração, e teu inimigo se levantar e se achar mais forte, mais poderoso, pode rir dele e pode confessar. Deus vai dar a virada. Deus vai fazer você vencer. Deus vai fazer você dar a volta por cima, para que você diga que Ele é Deus, como acabamos de ver no texto. Que Jesus lhe abençoe, ilumine, que você através dessa programação possa ter sua fé renovada e ter a sua bênção no nome de Jesus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o nosso Deus, meu irmão.